As equipes não conseguem mais confiar em seus upgrades, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais, novos modelos lá na Paddock BR, entre pelo link na descrição, coloque o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis e adquira esses belíssimos modelos. Tem também modelos que você já conhece, que já passei aqui várias vezes, tem moletons, polos, tudo de alta qualidade, então entra aí na descrição. Tem jogos e gift cards lá na Instant Game, compre através das promoções que tem lá no site, o link está aí na descrição também, não perca essa oportunidade. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre um tema que temos conversado já há algum tempo, só que dessa vez pegando alguns outros pontos para buscar entender por que que as equipes não conseguem mais confiar em seus upgrades. Eu vou estar pegando aqui como base uma matéria do AdStraw, que vai estar na descrição, como sempre deixo para vocês, e claro, vou adicionar aqui o que eu já tenho falado para vocês há algum tempo, porque existe uma lógica por trás disso tudo, então sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o seguinte, estamos vendo no regulamento de 22 para cá uma enorme quantidade de upgrades que não estão dando certo, simplesmente você não consegue ver as equipes avançando sempre, elas avançam duas casas, voltam uma, às vezes avançam duas, voltam três, então está tendo uma dificuldade clara e generalizada no desenvolvimento. E claro que um fator que pode estar contribuindo muito para isso é o escalonamento de desenvolvimento e também o teto orçamentário. É claro que o desenvolvimento por si só afeta muito o teste de túnel de vento e também as simulações que podem ser feitas, e você vai ver uma tabelinha que eu vou colocar aí que tem mais ou menos o que cada equipe está podendo utilizar de teste no momento, lembrando que isso é de acordo com o que está acontecendo nessa segunda parte da temporada, nesse segundo semestre, melhor dizendo, e aí vai mudar de novo em 1º de janeiro, de acordo com o campeonato de construtores. Então você vai ver a Red Bull em 1º ali, esse negócio da Red Bull em 1º é porque quando foi feita a mudança no meio do ano, a Red Bull ainda liderava o campeonato de construtores. Então você ter mais tempo de desenvolvimento é claro que aumenta a sua chance de acertar, de conseguir dados mais valiosos. E se você olhar lá embaixo, a Sauber é a equipe que mais tem tempo e ela, na verdade, não está conseguindo desenvolver. Nós sabemos, então, que não somente o tempo é importante, como também a qualidade dos seus funcionários, das suas instalações, para poder aproveitar esse tempo. Você vê que a Williams tem feito bom uso, tem evoluído, a Alpine até conseguiu alguns bons resultados na temporada, mas ainda assim está mal, a Haas, sim, essa tem conseguido muitos bons frutos através desse tempo a mais de desenvolvimento, mesmo tendo uma estrutura bem modesta em relação às suas concorrentes, a RB oscila muito, a Aston Martin tem usado mal e você vê que a Mercedes também fica oscilando, a McLaren, que era a terceira até o momento, é a que melhor desenvolve o seu carro desde o ano passado. Só que essa mesma McLaren já está falando que não sabe se vai trazer mais atualizações grandes, principalmente de assoalho, porque está com medo de bagunçar o carro todo. Olha que interessante isso, nós estamos falando de um carro muito problemático para desenvolver. E isso tem a ver diretamente com o efeito solo. Como assim, Matheus? Esse regulamento de efeito solo ampliou ainda mais a necessidade de você ter a aerodinâmica e mecânica conversando, interagindo de uma forma muito mais harmônica. Como esses carros são extremamente sensíveis, você tem também sensibilidade no desenvolvimento. Qualquer coisa que você coloque no carro tem uma chance grande de gerar um efeito colateral que não era previsto, simplesmente porque nem tudo consegue ser previsto no túnel de vento. Lembra do purposing, que no túnel de vento não aparecia porque era somente numa velocidade acima do que o túnel de vento poderia mostrar? Pois é, esse tipo de surpresa tem sido comum na Fórmula 1 do efeito solo e esse regulamento tem feito os engenheiros quebrarem a cabeça para poder ter um desenvolvimento mais suave. Lembra também que trouxemos aqui recentemente um vídeo falando que a McLaren está tendo um desenvolvimento de pouquinho em pouquinho, eles não mudaram o seu assoalho de forma absurda nesse ano, pelo contrário, fazendo uma alteração aqui e outra ali e dessa forma estão conseguindo desenvolver bem o seu carro ao invés de grandes mudanças? Pois é, essa parece que será a tônica enquanto o efeito solo estiver na Fórmula 1. Ferrari, Red Bull, Mercedes e todas as outras nove equipes tiveram grandes problemas de desenvolvimento com atualizações grandes e aí ficam quebrando a cabeça para entender o que aconteceu. E uma das coisas que explica isso é a capacidade desse carro de gerar muito downforce, muita pressão, seja na frente, seja atrás. Quando você tem um carro que é exageradamente bom em termos de gerar essa pressão, você pode deixar ele desbalanceado, ele fica mais sensível ao tratamento do carro e é esse impacto com o ar. E o Fernando Alonso fala muito bem isso. A fala de Alonso é algo que me chama muito a atenção porque eu não esperava esse tipo de abordagem. ele diz que esse carro não é fácil de você pilotar, mas o problema mesmo é extrair 100%. Como assim? Alonso continua dizendo que se você pilota 90% da capacidade do carro, possivelmente vai ser mais rápido porque quando você leva no limite, o carro tende a começar a se comportar de uma forma estranha. Então ele tem reações que o piloto não consegue prever justamente por causa dessa falta de equilíbrio. Se o carro está gerando muita pressão na frente, na hora de uma guinada, por exemplo, para a curva, ele pode acabar desestabilizando grandemente a traseira, gerando ao piloto uma surpresa e correções, perda de tempo, etc. Então são carros muito sensíveis, tanto no desenvolvimento quanto também na pilotagem, o que dá um tempero a mais para os pilotos e para as corridas. Ainda falando sobre desenvolvimento e pilotagem, um problema acaba levando a outro ou criando o outro. Também estamos falando disso muito aqui no canal, inclusive o Thiago do Fórmula Brum falou em um vídeo em que fizemos juntos que uma tônica desse regulamento tem sido o quê? Uma equipe traz uma atualização, por exemplo, para resolver um problema no assoalho e aí começa a ter um problema com a parte traseira do carro. Isso não estava previsto nas simulações, porque entra justamente nesse pacote de problemas que estamos falando agora. E aí a solução de um problema acaba criando outro e a equipe tem que trabalhar para apagar outro incêndio. Quando apaga aquele outro incêndio, aparece outro incêndio e ela tem que ir lá apagar. Então ela nunca consegue andar para frente porque está sempre apagando incêndios ao invés de melhorar ainda mais o seu carro. Repito, a McLaren é a única equipe desde o ano passado que tem conseguido de forma constante melhorar o seu carro e temos visto os frutos disso desde a Áustria 2023. E em 2024 isso aconteceu quase que igual, né? A McLaren iniciou o ano ali mais ou menos, depois começou a crescer de Miami em diante e agora lidera o Campeonato de Construtores e tem sido a favorita nas últimas provas. Esse combo de circunstâncias, teto orçamentário, escalonamento de desenvolvimento que limita as equipes na quantidade de dados que podem angariar para poder resolver seus problemas. Um regulamento extremamente sensível em que os engenheiros estão quebrando a cabeça para compreender se o carro está pedindo uma coisa ou outra, os pilotos não conseguem levar o carro no limite porque senão ele se comporta de uma forma diferente, etc. Tudo isso tem feito do regulamento de efeito solo uma verdadeira guerra de desenvolvimento, só que as equipes estão perdendo a maioria das batalhas. E aquela que está conseguindo avançar de pouco em pouco, como se fosse um jogo de futebol americano avançando jarda por jarda, está conseguindo os melhores resultados que é a McLaren, mas nada impede que ela seja a próxima vítima desse regulamento conforme a própria McLaren já está prevendo. Uma grande atualização pode significar uma queda grande de desempenho. Eu quero saber a sua opinião ou se você vê algum detalhe a mais nessa brincadeira do desenvolvimento e dos problemas, dos upgrades. Fala aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Entra no nosso canal de cortes que tem muito conteúdo legal lá também. Um grande abraço, valeu e falou!